Canal Game Nervoso! Se você é novo por aqui, cara, se inscreve e aperta as notificações. Se você já costuma vir ao canal, deixa o like, é muito importante, ajuda muito. Bom, vamos ao que interessa, eu tô aqui pra dar uma saudação ao novo personagem, aos novos, é, Ruda e Gretar. Pois é, nem todo personagem do For Honor tem um perfil feminino ou masculino e tá aí. A gente tem no passe ano 3 a chegada de novos dois heróis e quem joga For Honor, sabe, foi o Prior Sombrio, depois a Hitokiri, tá aí Gretar e Ruda e ainda tem mais um no final do ano. Tem muita gente especulando quais serão os novos personagens do For Honor no próximo ano. Bom, eu vou te adiantar que eu acho, hein, é uma especulação, eu acho que virá aí uma personagem feminina e será a Amazona. Também poderão vir piratas, naquela época tinha os piratas, né, poderão, quem sabe. E tem mais um, um guerreiro que sim, esse eu acredito que vai dar em For Honor, são os mongóis, os guerreiros, os grandes guerreiros mongóis. Tudo isso faz parte da história natural, todos esses guerreiros a gente sabe que realmente existiram em algum momento da história. Então, tá aí a expectativa pra novos guerreiros no próximo ano, mongóis, amazonas, piratas, o que virá? Diga aí você, deixa nos comentários. Bom, vamos fazer uma análise rápida desse personagem novo, eu que comecei a jogar com ele desde o lançamento, desde o dia 1º de agosto. Bom, as primeiras impressões são as seguintes, um comparativo, né, um comparativo. Vou comparar ele com Shugoki, vou comparar ele com Jinjun, vou comparar ele com Celta. O dano desse personagem é muito alto, ele é muito forte, ele é robusto, né. Olha, eu gostei muito do biotipo dele, ele tem um biotipo agradável, fui com a cara desse personagem, gostei, ele é simpático. Tem esse martelo, é uma arma interessante, ainda a gente não tinha uma arma parecida, tinha semelhante, né. Por exemplo, o Shugoki ele tem um porrete, mas não tem um martelo. Então o martelo é bem interessante, é uma arma bacana e esse personagem tá realmente estremecendo For Honor, dando uma nova vida ao jogo. Tinha muitos jogadores que não estavam jogando e eu acredito que vão voltar a jogar pra experimentar, jogar contra esse personagem, né. Ele tá levando tudo, assim como o Prior quando chegou, tava levando tudo. Hoje a galera já sabe como cauterar, a turma já tá aprendendo como dar um counter no Prior, na Hitokiri, que ainda continuam, né. São grandes heróis. Então tá aí pra enfrentar esses heróis, pra bater num doido só outro doido. E tá aí o Gretari e a Huda, são vikings que não são, eles não são vikings como os outros, como a Valkyria e outros. Não, eles são vikings diferentes. Depois você passa lá na página do Forono, tá, no site, e também você passa na página da Ubisoft, você vai conhecer um pouco da história. Na realidade, esses vikings, eles não acreditam no deus Thor, eles acreditam na deusa da serpente, que envenenou Thor. Pois é, eles são vikings exilados, eles são guerreiros vikings que foram exilados e aí se formaram, se juntaram formando os Jormungan. Por isso eles se chamam Jormungan, tá. E eles foram convidados pelos vikings comuns a compor a guerra, a compor a batalha. Então tá aí, Forono com Gretari e Huda, tá sendo muito interessante ter essa experiência com esse novo personagem. Vamos fazer assim uma avaliação. Ele é lento, é um personagem de uma velocidade mediana, ele não é tão devagar, mas ele corre numa velocidade média. Vamos comparar uma velocidade do Conquistador, vamos comparar a velocidade do Celta. Mas claro, óbvio, que ele não corre como Núpsia, como Shinobi, né, que são muito velozes. O que compensa na luta é o dash. Então eu recomendo a você depois ir lá no treinamento, você vai ver que no treinamento desse personagem tem a utilização do dash para vários golpes, tá. E o dash compensa na hora da luta. Se você ficar parado, se você ficar parado, o inimigo, ele pode se afastar e o martelo não acerta, tá bom. Então tem a utilização do dash, você pode correr também, não é uma velocidade muito grande, mas ele consegue se aproximar bastante dos seus adversários. E aí eu gostei bacana, o que eu achei bacana nesse personagem foi que ele chegou para fazer a diferença entre outros grandes heróis. Como por exemplo, o Centurião, a gente sabe que o Centurião estava levando tudo, né, o Centurião é porradeiro e ele sai quebrando e dá muita raiva perder para o Centurião aquele golpe sequencial, que é um combo muito bem ajustado. Para você escapar daquele combo, você tem que dar um parry, você tem que dar um bloqueio naquela furada que ele te dá após segurar no seu colarinho. E aí é bem difícil porque ele tem uma pausa, ele dá uma pausa para trás, pausa antes de te curar. Enfim, o Gretar e a Ruda chegaram para mostrar força a esses guerreiros. Como por exemplo, é agradável, é muito agradável lutar contra o Celta, contra o Centurião. Agora eu encontrei dificuldade em lutar contra heróis, por exemplo. E o balanceamento, hein? Tem gente que diz que ele não está balanceado, está mal balanceado. Não, ele tem balanceamento sim. É difícil lutar contra heróis como Shinobi, é difícil lutar contra heróis como Nuxia, contra Orochi. São personagens rápidos e tem o Top Light. É um golpe, ele dá o golpe no RB e quando ele dá o golpe sequencial no RB, dificilmente você vai conseguir defender ou mesmo bloquear. Dificilmente, eu não estou dizendo que é impossível não. Pode ser que você consiga, vai tentar então. Tenta e vê se consegue. Mas o mais recomendado para você combater Top Lights é você dar aquela velha esquiva, né? A velha esquiva, se você tiver uma esquiva como, por exemplo, a da Valkyria. E quando ela esquiva para a direita ou para a esquerda, ela usa o escudo. E aí você automaticamente está defendendo, fazendo a esquiva e tirando o vigor do seu adversário. Então tá aí, é um personagem bacana. Eu tive dificuldade também, não só contra os heróis Unli e Samurais. Eu tive dificuldade contra os híbridos. Lutando contra a Valkyria, eu tive dificuldade, né? Não deixei de ganhar, mas em algumas vezes a luta foi mais articulada. Foi uma luta mais estudada. Então tá aí, é um guerreiro peróis. É um guerreiro avassalador que se deixar ele sai levando tudo, né? Ele tem uma corrida, você coloca ele para correr, aperta o dash e aperta a RT. Ele dá um golpe muito forte já para mostrar que chegou. É o Gretar e a Hulda. Então se você não desbloqueou o seu personagem ainda, prepare-se. Você vai se surpreender. Ele realmente leva tudo na batalha. Claro que ele tem lá os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Um ponto forte dele são os combos. Se você pega o seu oponente num combo, você realmente surpreende. Ele fazendo os combos com o golpe indefensável, tá? Agora tem que tomar cuidado. Porque no meio desse combo, quando vem um golpe indefensável, esse golpe pode ser bloqueado. E aí você perde todo o vigor. É como o Shugoki. O Shugoki vai dar aquela pancada com o Takapi. Se você consegue defender, consome todo o vigor do Shugoki. Ele fica vulnerável. Ele fica vulnerável. Você abre e guarda. Ele fica vulnerável a um golpe lateral. Enfim. Aí uma luta bacana. Vamos assistir. Olha lá. Agora lutando contra a Xamã que correu. E com o Orochi. Tem armadilha na tela, se eu não me engano. Me pego por uma. Vamos para a defesa. Uma defesa. Vamos para outra defesa. Mais uma defesa. Agora presta atenção no vigor. O Orochi me bateu. Todo o vigor dele foi drenado. Mais uma defesa. Todo o vigor. Olha lá. Caiu. Olha lá que bacana. Aí eu recebi uma compensação. Olha lá. No meu life. Eu recebi uma compensação. Não é legal? Então tá aí. Eliminei o Orochi. Mas se você prestar atenção no ataque do Gretari e da Hulda. Na defesa. Ele drena todo o vigor. Assim como se o golpe dele for defendido. Mas prestem atenção. Existe uma compensação para isso. Nas minhas vantagens. Se você prestar atenção. O segundo quadradinho da vantagem. Ele mostra dois raios. Ali é uma compensação de vigor. Se eu ficar sem vigor. Eu aperto ali. Eu tenho uma compensação de vigor por algum tempo. Vigor ilimitado por algum tempo. Isso é uma vantagem muito grande. Porque você sabe que na luta pode acontecer. De você bater e receber um bloqueio. Tanto você pode bloquear. Como você pode ser bloqueado. Se você for bloqueado. O vigor acaba. Você aperta lá. A única coisa ruim que tem. No fato de ter essa vantagem. Tudo tudo tem uma compensação. Olha lá. O jogador parece que vai sair. Olha lá. Saiu. Saiu na hora certa. Eu não sei se ele foi substituído por um bot. Ou se ele realmente saiu. Acho que ele saiu da partida. Então. A vantagem que é utilizada. Olha lá. A vantagem do raio. Ela tem um lado positivo. Ela vai te dar o vigor ilimitado por um certo período. Porém. Esse vigor. Para você ativar ele. Ele tem uma animação. Prestem bem atenção. Presta bem atenção. Tem uma animação. Para você ativar. Já aconteceu por diversas vezes. No meio de uma luta. Eu fiquei com vigor zero. E na ativação dessa vantagem. O inimigo me matar. Ele aponta o dedo. Ele fica de pé. Aponta o dedo. E fala algumas palavras. E aí ativa. É muito importante você ter segurança. Na hora de fazer. Ter um certo espaço. Então existem outras vantagens. Uma vantagem muito bacana. É a vantagem do martelo também. Ele arremessa o martelo. Consegui fazer várias eliminações com o martelo. Não é uma execução. É uma eliminação. Você arremessa o martelo. Tira um certo dano. Se não tira o dano. Ele drena todo o vigor. Isso é bacana. Drena todo o vigor. Então é isso aí pessoal. E a última vantagem está lá. É aquela martelada no chão. Olha lá. Acabei de ativar a vantagem do vigor ilimitado. Olha lá. Acabei de ativar a vantagem do vigor ilimitado. Mas é pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa o like. Deixa o like. O like é muito importante. O Game Nervoso vai ficando por aqui. Volta na próxima.